E fala aí pessoal que ela está assistindo o vídeo, bem, Ominex, um vídeo aqui extra, vocês estão vendo que esse vídeo vai sair meio avulso, então aproveite, basicamente é uma parte 2 do vídeo de como você pode formar nível infinito aqui, esse método é um método apenas para o Metrix e vai funcionar apenas com o Metrix recalibrado, mas esse método ele tem basicamente um diferencial do antigo que basicamente ele vai funcionar tanto com PC, Mobile e Console, você vai conseguir fazer aí sozinha e com facilidade, beleza? Eu recomendo que você teste isso, tente fazer em um servidor privado para você não ter perigo de alguém te atrapalhar, né? Porque basicamente você vai replicar aqui este bug e se alguém te matar você vai ter que refazer e é um pouquinho difícil, você tem que ter um certo timing, beleza? Quem me ensinou isso aí foi o M1GL, todos os créditos aí a ele, ele mostrou esse bug aqui para mim apresentar para vocês no canal, então vamos lá, vou ensinar aqui para vocês, né? Como eu disse, estou soltando esse vídeo meio avulso, já estou até adiantando ele, esse aqui vai ser um vídeo um pouco mais curto, para ficar aí um vídeo mais surpresa, para basicamente vocês conseguirem farmar sem basicamente o dev atualizar tão rápido Obviamente esse bug deve sair hoje ainda, provavelmente de noite no máximo, mas então aproveitem o máximo que vocês puderem, né? Obviamente quando vocês fizerem o bug já, deixem aqui programar no Tintest com algo do tipo para ficar apertando Save Game, né? Para caso venha ter um shutdown de update, você pelo menos salvar os níveis que você farmar, beleza? Então vamos lá, vamos aqui para um método, bem? Bem, basicamente esse método consiste em você abusar basicamente desse novo sistema de bateria aqui do recaribrado, né? Que basicamente você tem as transformações consecutivas, eu vou deixar agora para vocês na tela o bug aí, como é que funciona, como é que você faz esse método, tá? O M1 e ele que descobriram, então vou deixar aí o vídeo dele completo, né? Eu vou tentar aqui replicar, mas eu não garanto que vai conseguir, porque você tem que ter um bom timing, né? Mas eu estou deixando o vídeo dele certinho para vocês conseguirem aí tentar replicar, beleza? Basicamente esse método consiste em a gente fazer o que? A gente basicamente vai transformar, destransforma, transforma de novo, tem que ser rápido, porque basicamente a bateria vai comer e ela vai voltar a recarregar, né? Aqui no caso eu não fui rápido o bastante, né? Tem que fazer um pouco de transformação mais rápida, né? Deixa eu esperar aqui a carga voltar, né? Ao seu 100% para a gente conseguir replicar aqui com velocidade, né? Porque basicamente a bateria ela vai gastar, mas vai contar como se a gente tivesse destransformado, que aí ela vai ficar recarregando aí para a gente, né? Basicamente bateria infinita, né? Vamos aqui tentar replicar isso daqui Ok, bateria voltou, vamos aqui tentar replicar, vou tentar fazer de um jeito um pouco mais dentro dessa vez Ok, ó, transformamos Destransformamos Transformamos Destransformamos e Transformamos Vamos ver se vai pegar Eu acho que pegou dessa vez Aqui minha bateria ela tá negativa, mas ela tá recarregando É, consegui fazer, né? Basicamente você tem que começar lento e no final você tem que basicamente clicar duas vezes no T para funcionar Vocês podem ver, eu tô com minha bateria aqui negativa, mas ela vai recarregar até 100% E eu estou aqui transformado e como vocês podem ver, upando infinitamente, né? Cara, perfeito isso aqui, eu posso ficar clicando em Save Game e basicamente eu vou ficar salvando aqui meu progresso, né? E olha só, bateria infinita, vou ficar aqui com a área em transformado E é legal que dessa vez você consegue ficar com um alien realmente, né? No último bug você virar basicamente humano Aqui não, você pode ficar com um alien aí que você tiver transformado, né? Mas é isso pessoal, vou ficando por aqui, esse vídeo não foi muito longo Foi só pra mostrar esse bug rapidinho, vocês podem ver que esse vídeo foi mais um extra, beleza? Então deixa aí o like, comenta aí se te ajudou e a gente se vê aí no próximo vídeo Entra no meu servidor Discord que você sempre fica ativo aí nas novidades aí do jogo E também aqui do canal você sempre recebe notificações de vídeo Que você basicamente pode ter visto esse vídeo pouco depois de ele já ter sido corrigido o bug Então se você tá no servidor do canal você é notificado na hora quando os vídeos saem E basicamente você já consegue usufruir aqui dos vídeos do canal, né? Lembrando que os vídeos sempre do canal saem basicamente uma hora, uma e quinze e uma e meia, beleza? São os horários aí de vídeos no canal, às vezes pode sair um ou outro mais tarde Mas normalmente é nesse horário porque caso eu vá fazer uma live, as lives sempre são as duas da tarde, beleza? Então é isso, a gente se vê aí no próximo vídeo Tô planejando de fazer uma live aqui talvez essa semana ainda do jogo Então se você quiser participar, fica atento no servidor Discord do canal pra você ser notificado da live, beleza? Então é isso, a gente se vê